Música O deputado Bruno Dauari homenageou o programa de voluntariado do Porto do Açú, Abraçu. Foi entregue a moção de aplausos e congratulações. A senhora Helen Moraes, analista do Porto do Açú e voluntários, recebeu a homenagem. Encontraram no programa social, nas ações sociais, esse esteio importante de ajudar a população. Então hoje a gente faz essa homenagem aqui, eu que sou de São João da Barra, fico muito orgulhoso de estar entregando essa homenagem e a gente agradece a esses voluntários que colocam-se sempre no lugar do outro e estão sempre dispostos a ajudar. É uma satisfação enorme, uma alegria para todos nós que compõem os voluntários do Porto do Açú, receber essa homenagem, já que nós trabalhamos com tanto afinco, com tanto amor e dedicação ao próximo. Então são ações, não só ações de doações, nós fazemos doação de sangue, doação de agasalho, doação de tempo, doação de alimentos, mas também a gente faz a limpeza de praia, nós nos preocupamos com a sustentabilidade, com os seres humanos de forma geral. O programa voluntário do Porto do Açú tem 200 integrantes, já doou mais de 6 toneladas de alimentos a instituições. O objetivo é minimizar os efeitos socioeconômicos da pandemia do Covid-19. Instituições dos municípios de Campos e São João da Barra e várias outras foram beneficiadas, além do grupo Mulheres do Brasil e a OAB Mulher. Com essa atuação, o Abraçu já soma 23 ações realizadas desde a criação, em 2017. Um dado importante que eles trouxeram hoje aqui é que eles já transcenderam, inclusive, a cidade de São João da Barra. As ações já têm se estendido para Campos, agora no desastre de Petrópolis também participaram ativamente. Então, são voluntários do Estado do Rio de Janeiro, oriundos de São João da Barra, e a gente tem muito orgulho de ver essas pessoas ajudando o próximo. E São João da Barra, de fato, precisa. Muito embora tenha um orçamento milionário, como eu disse aqui, no ano passado arrecadamos mais de 600 milhões de reais, mas a gente não vê esse orçamento gerando qualidade de vida para a população. A gente conseguiu usar esse veículo que a gente tem de apoio à comunidade para acelerar ainda mais as ações de acolhimento às pessoas que têm necessidade, de qualificação dos serviços que hoje são tidos e disponibilizados para essas pessoas e, acima de tudo, fortalecer essa cadeia do bem, que é isso que a gente prega. Evidentemente, nós, como companhia, temos o objetivo de fomentar a participação das empresas e das pessoas que compõem o Porto do Açú e hoje somos uma comunidade que cresce a cada dia com representantes de todas as empresas que estão no Porto do Açú beneficiando mais de 8 mil pessoas.